Não é o Haddad que quer te taxar dessa vez, são empresas brasileiras pedindo mais imposto. É isso mesmo que você entendeu. Empresas, iniciativa privada, setor privado pedindo mais imposto. Aí depois vem o esquerdista dizer que a gente que é de direita defende empresário, defende grande empresário, defende em qualquer ocasião, que a gente quer benefício para empresário, que isso é com o lombo do trabalhador. Gente, esse tipo de empresário, sinceramente, eu quero que se lasque, tá? Eu já conversei com boa parte deles e eles são tudo metidos a liberal. Pô, o atraso do Brasil é burocracia, imposto, né? Falta de infraestrutura, não sei o quê. Aí, quando você vai mexer no privilégio deles, o privilégio concedido pelo Estado, pelo governo, pra eles, aí não, você precisa ver a peculiaridade do meu setor, não sei o quê. Agora, em vez de se preocupar em transformar o Brasil num país mais competitivo, em tirar as nossas amarras, em resolver problema do orçamento público, de reforma administrativa, de investimento em infraestrutura, de mil problemas que a gente tem, como o empresariado brasileiro quer reagir, como já reagiu e quer ainda mais, pedindo aumento da taxa das blusinhas, aumento da taxa de Xim, Shopee, AliExpress. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos com um clube do livro. Sim, nós precisamos criar uma elite intelectual, nós precisamos de empresários, de jornalistas, de políticos, juízes, promotores, policiais, influenciadores, que compartilhem e que conheçam com profundidade as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos valores. E uma das maneiras de você viabilizar esse projeto é tendo uma editora e com o nosso clube do livro você pode ser um membro fundador e ficar marcado pra sempre. Quando essa editora se transformar numa grande editora, que eu não tenho a menor dúvida de que vai ser no futuro, seu nome vai estar lá como um dos fundadores. Então só clica você aí no link que você vai poder participar. Vamos lembrar que com o Remessa Conforme, né, do Haddad, ele viabilizou a cobrança, né, pelos estados de ICMS, coisa que antes o Conselho dos Secretários de Fazenda não conseguiam fazer sem o auxílio que foi dado pelo Governo Federal, pelo Ministério da Fazenda. Pois muito bem. Lembre-se também que foi aprovado no Congresso Nacional, com apoio do governo Lula, que foi sancionado, né, a taxação de compras de até 50 dólares que não pagavam imposto de importação. Elas estavam pagando ICMS, mas não pagavam imposto federal, imposto de importação. Então o governo Lula já deu uma forcinha, cedeu ao lobby da tal indústria nacional, que assim, eu falo tal indústria nacional em tom irônico, porque boa parte do que a gente chama de indústria nacional no varejo, é o cara que importa da China e coloca a marca dele em cima e te vende. O cara, na realidade, não é que eles querem impedir que os produtos cheguem no Brasil, eles querem ser os atravessadores, eles querem ser os espertões. Por isso quando vem esquerdista falar, ah, você defende empresário, então eu quero que se lasque esses caras. Porque esses caras estão aí há décadas, boa parte deles são herdeiros, são poucos, assim, os que sobreviveram, né, dos grandes industriais, que foram de fato os responsáveis na família por gerar aquela riqueza. Eu não tenho julgamento moral nenhum do cara ser herdeiro, não tem problema. O grande problema é que parte significativa dos herdeiros brasileiros são imbecis, que não têm a menor visão de país, que o cara consegue enxergar no máximo na semana que vem, oscilação de mercado, e não tem uma visão estrutural de como o próprio negócio dele pode crescer de maneira sustentável e estrutural se ele investir num lobby de produtividade do país, em vez dele investir num lobby setorial só do umbigo dele. O cara não consegue enxergar isso, porque o cara é burro. Ele é burro e ele é ganancioso. Agora, se ele fosse inteligente e ganancioso, ele conseguiria elevar o país ainda, mesmo tendo em vista só o crescimento pessoal e a lucratividade pessoal dele. Se ele tivesse uma visão do todo, ele conseguiria elevar o país. Então, por que não exigiram no governo Fernando Henrique que se fizesse uma reforma tributária? A gente está 40 anos atrasado em relação ao mundo, 60 anos atrasado, se a gente pegar aí, sei lá, Nova Zelândia, em relação à simplificação tributária. No máximo fizeram cartinha, colocaram boneco inflável por aí para pedir reforma tributária. Por que não pediram o mandato Lula 1? Lula 2? Dilma 1? Dilma 2? Por que não pediram no governo Temer? Por que não pediram no governo Bolsonaro? Ah, agora tem um concorrente de fora, está muito mais competitivo do que a gente, está muito mais produtivo do que a gente, vamos aumentar imposto, vamos elevar a barreira comercial. Essa é a solução fácil e burra. Você vai continuar improdutivo, você vai continuar obsoleto, é questão de tempo até você quebrar, mesmo a gente aumentando o imposto de importação, é questão de tempo até você não ter competitividade, mesmo aumentando o imposto de importação. E agora o lobby que eles estão fazendo não é no imposto de importação. E por isso que eu vou pedir atenção de vocês nos estados, com seus deputados estaduais. Alô, Guto Zacarias? Marquem o Guto Zacarias aí nesse vídeo aqui, que eu vou marcar que foi meu deputado estadual aí. É o seguinte, a pressão agora das empresas está sendo para o conselho dos secretários de fazenda determinarem um aumento de ICMS no Brasil inteiro, hoje é 17%. Eles querem aumentar para pelo menos 25% o ICMS que é cobrado nas compras online. Pressionem os seus secretários de fazenda. Lembram quando a Haddad veio aqui na Câmara dos Deputados e falou sobre a instituição do ICMS nas compras? Quando a minha pergunta anterior, e a Globo, claro, a Globo adora falar de recorte de internet, que é máquina de ódio, que as redes sociais são desregulamentadas, mas a Globo cresceu e até hoje existe fazendo corte, inclusive manipulando debate presidencial, que é falar de corte hoje na internet. Foi lá e cortou a minha pergunta, que tinha sido essencialmente sobre o imposto de importação, que é o imposto federal, e cortou a resposta do Haddad, fazendo parecer que eu não sabia que ICMS é imposto estadual. E aí o Haddad foi lá e perguntou, mas em relação ao ICMS, você não vai criticar o seu governador Tarcísio? Eu falei, não, vou sim, com maior tranquilidade e tal, eu vou critico, sou absolutamente contra que o secretário de Fazenda defenda uma posição no Conselho de Fazenda de aumentar o ICMS ou de mesmo ter a cobrança de ICMS quando a gente tinha a faixa de isenção até 50 dólares. Posso gostar do Tarcísio, posso gostar do secretário de Fazenda, do Tarcísio, do Quinoa Chita, e posso ser crítico, a medidas que eles sustentem no Conselho de Fazenda da mesma maneira. A absoluta independência para isso. Assim como nós temos independência agora, falando aqui do Estado de São Paulo, mas sei que o meu canal fala no Brasil inteiro, exijam dos seus governos estaduais, e dos seus deputados estaduais, posicionamento em relação a essa reunião que vai acontecer, se não já está acontecendo, neste momento agora, dezembro, Natal, presente de Natal, dos governos estaduais para vocês, que está sendo encomendado pelas empresas do varejo, que estão aproveitando, antes do Natal a gente sobe o imposto para a galera comprar tudo aqui, não comprar coisa de fora. Fiquem atentos, vamos pressionar os nossos governos estaduais para isso não acontecer. E Brasília, onde é que a gente tem que pressionar Brasília? Para fazer reforma fiscal, vamos lá, a proposta que eu apresentei semana passada, deputado Júlio Lopes, deputado Pedro Paulo, 3 trilhões de reais, a gente imagina a gente cortar, sabe, um exercício de imaginação livre aqui, corta um trilhão de imposto, coloca um trilhão em benefícios assistenciais, o Bolsa Família, o trilhão até seria muito ali, só para o Bolsa Família, mas vamos pegar ali, 50% desse recurso, mandar para a saúde, que a população vai estar envelhecendo, imagina um tri de investimento, um tri de investimento, gente, é pacote de país desenvolvido, a gente nunca teve nada dessa magnitude aqui no Brasil, tem um pacote de um tri de infraestrutura, a gente consegue dobrar a nossa produção agrícola, dobrar, sem aumentar, sem derrubar uma árvore sequer, só com o escolamento de produção, a gente tem Embraer, que é indústria de referência, indústria de munições no Brasil, também é referência para o mundo, a gente tem mais, indústrias que não vivem, desse lobby pequeno, mesquinho, que está sendo feito agora, por alguns empresários brasileiros, tem indústrias de verdade aqui, tem exportação de serviço, exportação de produto de verdade aqui, que precisa de escolamento de produção, que precisa de diminuição de custo, a gente ficar usando caminhão para lá e para cá no Brasil inteiro, é uma coisa ridícula, a gente precisa usar ferrovia, é o que se usa em países do tamanho do Brasil, então é aí que tem que estar a pressão em Brasília, e é aí que tem que estar a pressão nos governos estaduais, não deixem que o presente de Natal de vocês, nos governos estaduais, seja aumento de imposto patrocinado, por empresário que só pensa no próprio umbigo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando, é só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta.